O Eliseu Moreno fez uma excelente pergunta. Ele me perguntou o seguinte, é adequado, ético, o locutor criar um referencial de preço de acordo com o tipo de cliente? Eliseu, você está querendo saber se, dependendo do cliente, você pode alterar o preço, se isso altera dependendo do tamanho do cliente? Então presta atenção na resposta. Eliseu, essa sua pergunta é super pertinente. Você imagina, eu já disse aqui em outros vídeos, que quando a gente faz um trabalho, o que a gente está vendendo, o nosso produto, é tanto a gravação da locução, você faz a gravação, você vai no estúdio, você grava a voz, você está dentro do seu estúdio e principalmente a sessão de direitos de utilização dessa voz em um produto, em uma marca, em um vídeo. Então como é que você vai mensurar essa utilização? Ela é sempre igual? Ela é a mesma? Na verdade não. A gente tem uma gama, uma infinidade de produtos, de ocasiões, de situações em que a nossa voz pode ser utilizada. Então a maneira certa de você fazer um orçamento que é justo, é fair, né? Tanto para você quanto para o cliente, para todos os clientes que você vai atender, é ver qual o tamanho da visibilidade desse job, quanto ele vai ser usado, quanto a sua voz vai ser vinculada e veiculada numa mídia. Isso é, quanto ela vai ser usada, quanto ela vai ser batida mesmo, quanto vai ficar marcada a sua voz com aquele produto. Quanto maior a utilização, maior é o valor. Então é pertinente você dizer que depende do cliente, você vai sim ter um tipo de utilização. Quer ver só? Eu vou te dar uma forma bem fácil de você mensurar isso, precificar isso. A gente vai fazer as seguintes perguntas cada vez que a gente for fazer um orçamento. Primeira pergunta, esse cliente é B2B ou B2C? O que é B2B? O que é B2C? O que é isso? É Business to Business ou Business to Consumer? O que quer dizer isso? Se ele lida diretamente com o consumidor final ou se ele é um produtor, um fabricante, um produto que é para outro fabricante, outro produto. Como, por exemplo, o mercado de válvulas para carros. Ele dificilmente fala com o consumidor final. De vez em quando tem uma propaganda que vai para o consumidor final. Mas, geralmente, ele está fazendo um vídeo que, por mais que seja na internet, ele vai focar o cliente dele. Então, ele é um cliente B2B. Isso já reduz o público dele. Então, se você vai fazer uma peça para ele, seja o Maura de atendimento telefônico, você já sabe que quem vai ligar para lá são clientes. É um público focado, é um público reduzido. É um nicho de mercado. Agora, se você grava o Maura para um produto de consumo final, de alimentação, de bebida, de isotônico, já é outro valor. Mesmo Maura, para um cliente B2C, que é uma empresa que tem um produto, geralmente, pode ser uma prestadora de serviços, de internet, de telefonia, de TV a cabo, ela vai ter um volume de ligações na Ura dela gigantesca. A sua voz, com certeza, vai ser ouvida todo dia por milhões de pessoas. Então, isso define completamente o valor da nossa atividade, porque a gente não está vendendo só a gravação em si, os minutos, os segundos, as horas que a gente fica gravando. A gente está vendendo, principalmente, a sessão de direitos de uso da nossa voz, que é uma parte do seu corpo, que é um direito personalíssimo, como eu já expliquei aqui em um outro vídeo. Então, essa é a primeira pergunta. Agora, vamos para a segunda pergunta. Esta peça vai ser utilizada em que mídias? Então, ela vai ser utilizada na TV, na internet? É uma Ura de sistema interno? Você vai estar ligando para a pessoa e oferecendo um serviço? Ou é um atendimento saque? Isso faz toda a diferença. Rádio, vídeos internos? Vai ser usada dentro de um evento? Você pode fazer um mestre de cerimônia em locução off, não estando presente? Então, tudo isso é medido de que forma? Qual é o veículo? Primeiro, aquilo que a gente falou, quantas pessoas vão ser impactadas, qual o alcance disso no público geral. Segundo, qual é a mídia que vai ser utilizada, porque você já sabe que pela TV é grande público. Pela internet, você pode direcionar e pode ser grande público. Você já sabe, pelo rádio, você também já sabe qual é o tipo de público. Então, a mídia é importantíssima. E cada mídia tem um valor. A televisão ainda é um valor mais alto, mas a mídia de internet hoje também alcança milhões de pessoas numa propaganda, numa publicidade que seja muito boa, seja bem feita. Então, essa é a segunda pergunta que você tem que fazer para mensurar, para precificar essa sessão de direitos de utilização. Vamos para a terceira pergunta. Quanto tempo de utilização dessa peça? Isso é, se ela vai para a TV, ou internet, ou rádio, por quanto tempo? Um mês? Uma semana? Um dia? Um ano? Dez anos? Cinco anos? Isso faz toda a diferença. Porque você tem um uso determinado dessa peça, e quanto mais tempo você ceder essa peça, maior o valor da sua prestação de serviço e da sessão de direitos conexos dessa peça. E dependendo da utilização disso, você também muda a precificação do trabalho que você está fazendo. E ainda temos mais a quarta pergunta. Qual é o local que vai ser veiculada essa peça? Ela é uma peça, se ela é de rádio, ela é regional, ela vai ser numa cidade, numa localidade? Então, quando a gente diz que é uma utilização local, é porque ela é de uma cidade, ou de pequenas regiões, de pequenas cidades. Quando a gente fala que ela é regional, é porque ela pega uma região maior, estados. Então, você tem os diversos estados. E quando ela pega âmbito nacional, é o país inteiro. E tem até o âmbito continental, quando você vende a utilização por continente. Aqui no Brasil é mais difícil acontecer esse tipo de job, porque o português não é uma língua tão usada fora do nosso mercado nacional. Mas acontece sim, porque hoje o mundo está ficando pequeno e as pessoas querem ter o produto ou o comercial em todas as línguas. E você pode ser consultado sim por uma agência internacional pedindo a utilização em vários continentes. Então, quando você tem esse tipo de pedido, você tem que saber. Ah, vai ser só numa cidade? Quantos habitantes tem essa cidade? Isso é outra medida que depende muito do cliente e de todas essas perguntas que a gente está vendo aqui. Qual é a praça? É importantíssimo também para você ter o contexto todo do seu preço. Deu para responder a sua pergunta? É isso. Eu espero ter respondido a sua pergunta. E, gente, vamos lá. Manda mais perguntas aqui para mim. Eu estou louca para compartilhar com vocês um monte de informação. Então, manda a sua questão aí. Manda. Manda mais perguntas aqui para mim. Obrigado.